De dia, algumas pessoas, moradores, até frequentam o Centro de Desporto e Lazer, CEDEL, do bairro Nova Floresta. Só que cada vez mais, o número de frequentadores tem reduzido. Cenas como essa, dos pais brincando com um filho pequeno na praça, são raras. Segundo denúncias, hoje a praça oferece mais riscos do que lazer. Dificilmente a gente consegue aqui frequentar a noite, como acontecia até um certo tempo. Acho que há cerca de um ano e meio, dois anos, a iluminação pública foi desligada. E hoje a gente só consegue trazer criança aqui para aproveitar algumas partes, porque grande parte aqui da praça está estragada. Nós tínhamos aqui o local de exercício para a terceira idade, a academiazinha da terceira idade, que os aparelhos estão todos quebrados. Os brinquedos que antes atraíam a criançada, hoje estão vazios. O filho do casal se diverte brincando na areia. É a única opção. E a gente vê um abandono total, um descaso total aqui. Nós temos aqui na zona sul pouquíssimas áreas de lazer. E essa aqui é uma das poucas ainda remanescentes aqui que ainda não foram invadidas de uma maneira ou de outra. Esta outra moradora diz que costumava caminhar no local pela manhã. Mas agora nem isso. Ela lamenta ver a atual situação do CEDEL. Está tudo quebrado, sem reforma, sem pintura. Aqui era muito bom de lazer. Tinha até final de semana, às vezes ele fazia artesanato, aqui vendia. Muito bom. Se reformar e der uma vitalização de novo nessa praça, vai ficar muito bom. E os moradores daqui precisam, porque a praça é um ponto de lazer também para os moradores. Segundo populares, antes a praça era bem frequentada. Era, porque de um tempo para cá, sem segurança e iluminação, o local passou a ser frequentado por outro tipo de público, usuários de drogas. A Endu veio aqui, estava iluminado, mas furtaram os fios. Foi furtado, então a gente avisou de novo que a praça estava no escuro. Eles ficaram, mas como não tem nem um mês que foi colocado esses fios, já está tudo no escuro. Então furtaram, tem ali, está tudo cortado os fios. Então fica difícil também, né? Nos governos anteriores, tinha vigilante. Tinha um vigilante toda noite, trocava de vigilante. Era muito bom quando tinha vigilante. Agora está a mercer, né? A mercer aí, tanto que você vê que está meio bagunçado aqui.